E para você aproveitar, receber essa novidade que chegou para você no campo material, mas que mexeu muito com o lado emocional positivamente, vocês vão ter que fazer isso. Olá, escorpião! Seja bem-vindo, bem-vinda aqui no Almas Intuitivas. Aqui é a Cris Gaspar. Estou muito feliz de ter sua presença aqui. Hoje a gente vai, olha, tirar as cartas, os oráculos aqui, o Tarot de Weite e Maria Padilha para o mês de abril, né? Que está chegando aí, está batendo toque, toque, toque na nossa porta, tá certo? Então, a ideia aqui, eu vou tirar primeiro um arcano maior que vai reger o nosso mês e mais as cartas que vão representar aí passado ou recente, presente e futuro, tá? Com os arcanos maiores. E eu vou fechar essa leitura hoje com nada mais, nada menos, com Vida Amorosa com Maria Padilha, tá? Então, vamos lá. Vamos preparar aqui a nossa conexão, tá? Vou começar aqui, trabalhando aqui com o arcano maior. E eu quero saber, já se inscreveu aqui no canal? Então, esse é um canal jovem, um canal que está sendo feito, construído, num momento de crescimento, graças à sua presença. Então, se inscreve, espalha por aí, faz aí um compartilhamento, essa troca nossa aqui, ó, do dar e receber, né? Então, isso vai fazendo com que outras pessoas também vão chegando. A casa é grande, tá? Isso quer dizer que pode vir chegando, porque a ideia é essa, né? Quanto mais pessoas forem beneficiadas com esse trabalho, mais realizada eu fico, tá? Então, primeira cartinha já escolhida. Agora vamos aqui para os arcanos menores. Aproveita já dar um like aí, para você não esquecer, ok? E tudo isso, você sabe que tudo isso é importante, né? Porque assim, o YouTube, ele mesmo faz esse trabalho também, de apresentar, de mostrar, de oferecer os vídeos para as pessoas, que eles sabem ali, através do algoritmo, que se interessam pelo tarô, pelos oráculos, né? Ok? Então, vamos lá. Vamos lá, tarô. Mês de abril para escorpião. Vou tirar a pedrinha aqui para fazer o bonitinho aqui. Então, agora essa primeira fase aqui, a gente vai falar mais de vida profissional, essa coisa toda, vida prática, tá bom? Então, vamos começar. Deixa eu só deixar tudo bonitinho aqui. E vamos começar aqui com o arcano maior. Ó, veio o papa para o mês de abril, né? Para você que é escorpião. Qual é a mensagem aqui para o mês de abril? O tarô está trazendo que no mês de abril você precisa se dedicar mais aos estudos, aos aprendizados, à sua capacitação, tá? Buscar se melhorar, buscar se preparar mais ainda, melhor, para aquilo que você faz e exerce na sua profissão, ok? A gente está vivendo um momento, está vindo aqui, né? Um momento que está acontecendo muitos concursos também, né? Então, quem está fazendo, quem está nesse desafio, gente, intensifica mais ainda, se dedica mais ainda, tá? Porque isso vai, assim, vai levar você a abrir a porta que você quer. Então, mês de abril é um mês muito, né? Com essa pegada mesmo de estudo, né? De capacitação, né? De aprendizado, tá? Então, essa é a primeira... Essa é a primeira mensagem, né? Que o tarô traz para você que é de escorpião, tá? Agora, vamos ver aqui, ó, passado recente. Deixa eu ver o que é, tá? Então, assim, no passado recente, eu estou vendo aqui, escorpião, vocês entraram em algumas situações, né? E aqui está muito forte a questão financeira, tá? Onde não souberam lidar bem com a questão do dinheiro ou não souberam dar limites para algumas pessoas e aí você acabou se colocando num lugar, né? De sofrimento, de aprisionamento, se sentindo preso, amarrado numa situação que não... Que não te permitia enxergar alternativas, enxergar as soluções, enxergar opções, tá? E isso foi te deixando realmente amarrado, assim, aprisionado nessa situação, tá? Agora, vem também aqui esse dois de paus que está dizendo assim para você, olha, então, assim, você já está consciente, né? Desse deslize na relação com o dinheiro, né? Você já está consciente. Então, você já trouxe aqui para a sua mão. Você precisa, você está também tentando já fazer esse processo de analisar o todo para enxergar quais são os empecilhos, as dificuldades, quais são as possibilidades, quais são as soluções, né? Então, eu estou vendo vocês muito nessa... Vindo desse caminho aí, dessa história, tá? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão no presente, ó. Malete de copas, tá? Então, assim, ó, o que que tem no momento presente? A chegada, né? Chegou, está chegando aí, mandou, chegou algo novo, um desafio novo, como eu diria, uma notícia que chegou e movimentou, né? Positivamente a vida de vocês. Inclusive, eu estou vendo de novo aqui a questão do dinheiro, tá? Então, apesar de ser copas aqui, mas que deixou vocês felizes, ok? Mas, 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 né? Tem um porém aqui, né? Que é esse dois de espadas. O dois de espadas, está falando, assim, que para você aproveitar, receber, é, isso, essa novidade que chegou para você, no campo material, mas que mexeu muito com o lado emocional, positivamente, vocês vão ter que fazer escolhas, vocês vão ter que enfrentar determinados conflitos, tá? Porque, se vocês não fazem isso, vocês ficam paralisados, né? Lembra que eu falei, gente? Sobre o Papa, que ele está aqui no meio, né? Dessa situação. Eu falei da necessidade, de se capacitar, né? De estudar, de se preparar melhor, então. Eu também estou vendo aqui, tá? Que vocês precisam se preparar para ter uma conversa difícil, né? Para tomar uma decisão difícil, certo? Por quê? Porque a vida está pedindo isso para vocês, né? Para que vocês possam avançar. Isso mesmo, ó. Então, assim, para que vocês possam avançar, porque chegou aqui, ó, o Cavaleiro de Paus, tá? Vem, né, confirmando, trazendo velocidade, as coisas acontecendo nessa novidade que chega, tá? E isso, levando a... É um fechamento de contrato, né? A conquista de uma grande conta, um ótimo cliente, uma promoção, tá? Eu tinha falado de concurso, passar em concurso, né? Ter a vitória, ter o seu nominho lá no diário oficial, certo? Então, assim, vocês, essa carta aqui, ó, ela é crucial para que vocês obtenham, conquistem o troféu de vocês, tá? Mas, 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 também tem um outro avisinho aqui, que aqui a gente está na linha do futuro, vocês vão chegar num momento que vocês vão se sentir muito cansados, muito, muito cansados, né? Que é isso que essa carta fala aqui. Porém, é assim, é o final dessa jornada difícil que vocês estavam, é o final, tá? Então, assim, vocês, é como se o universo estivesse dizendo assim, olha, é, você estava nessa situação, né? agora você vai ficar nessa situação. Então, em vez, né, de só ficar ali, dependendo, pedindo, e pelo amor de Deus, é vocês que vão escolher e como que vocês vão distribuir, como que vocês vão dar, tá? E nesse sentido também, essa carta está falando, né, que, é, aguenta firme aí, toma as decisões que vocês têm que tomar, tá? Para poder absorver, para poder, é, aproveitar, é, essa, é, essa bênção mesmo que vai chegar para vocês, tá? Que está aqui, ó, né, que está aqui, é, e depois vocês descansam, tá? Então, junta todas as forças aí para fazer o que tem que fazer agora, porque está no finalzinho, não desista, né? Então, às vezes você está, né, com alguma questão com a empresa, no trabalho, contrário, é, é, você pode estar fazendo um movimento de carreira, sabe? Ou, até se estiver relacionado aí a bens, compra e venda e tal, enfim, momentos cruciais, é isso que eu quero dizer, tá? Você está num momento crucial agora, tá? Mas, ao mesmo tempo, vocês estão com um pezinho em coisas boas que estão chegando, tá? Mas vocês vão ter que, é, abrir os olhos, se posicionar, tomar a atitude, tomar a decisão, e fazer o que precisa ser feito, tá? Para enfrentar rivalidades, conflitos, disputas, tá? Porque se vocês fazem isso, vai ser, é um processo que é difícil, é, não vou esconder de vocês, não, mas vai repercutir nisso daqui. E olha bem para essa carta, né? Então, assim, é, o resultado final, são muitas pessoas felizes e comemorando com você, sabe? Então, não esmureça, não desista, né? E, dá aquela renovada aí na energia, na força, para que você, né, tome a atitude certa, ok? Vamos ver agora, a vida amorosa, escorpião, como é que tá, né, como é que vai ficar, como é que tá, eu vou primeiro, eu vou tirar três cartas, tá? E, vou olhar, fazer um olhar primeiro, para quem está solteiro, quem está sem ninguém, está sozinho, sozinha, e, e, depois, é, para quem está no relacionamento, tá? Então, vamos lá. Então, Padilha, para quem está solteiro, para quem está no relacionamento, qual o recado para a vida amorosa? Claro, mês de abril. começar por aqui, tá? Bom, quem está sozinho, né, é, eu estou vendo aqui, é, meses atrás, talvez um ano, enfim, estava no relacionamento, o coração foi magoado, houve uma separação, a pessoa se afastou, a pessoa foi embora, e deixou aquele lugar vazio, né, vou mostrar aqui, ó, deixou o lugar desocupado, o coração está desocupado, né, então, assim, mas o que eu estou vendo, é que isso já, já tem um tempinho, já, né, e, e Padilha está falando assim, olha, está na hora de começar de novo, carta de número um, né, carta dos cristais, é, de buscar, ela está dizendo o seguinte, está na hora não só de começar, mas de buscar uma relação, uma pessoa, tá, que traga mais, é, segurança, fortalecimento, coesão, união, brilho, para a sua vida, tá, não queira, assim, ocupar este lugar no seu coração, com qualquer um só para ocupar, ela diz que você precisa saber, escolher a joia rara, a pedra certa, tá, então, assim, é pegar a dor, né, transformar ela em aprendizado, se fortalecer e se valorizar, para nesse, nesse começar agora, que vai vir para você, você saber, realmente, escolher, ok, escorpião, então, é, não, não vai pegar, qualquer pedregulho, que está aí no caminho, se é que você me entende, tá, você vai pegar uma pedra rara, uma pedra maravilhosamente linda, tá, que vai reluzir o seu coração, e vai ser capaz, realmente, de recompor, né, tudo isso, para você entrar numa fase nova, tá bom? Agora, para quem está em relacionamento, pode estar casado, ter namorado, estar noivo, ou que seja, tá, é, o que que eu estou vendo aqui, é, não vai ressoar para todo mundo, mas, eu estou vendo aqui, essa, essa, essa situação, da, de uma separação, ok, é, houve uma separação, agora, a Patina está dizendo aqui, que no caso de vocês, né, que, essa separação, deixou esse vazio, é, ela é temporária, ou seja, é uma prova, que a vida está trazendo, para o casal, para, é, lapidar, a relação, então, pensa nessa carta aqui, como esse momento, que vocês precisam, juntos, se comprometerem, com a relação, com o amor de vocês, com aquilo que vocês querem, construir no futuro, com projetos de futuro, sabe, e fortalecer, e fortalecer, ela está dizendo também, isso, vocês precisam fortalecer, é, trazer para a consciência, né, a história de vocês, quando vocês começaram, quando vocês conheceram, tudo que aconteceu até aqui, tá, porque é com isso, que vocês vão fazer, esse processo evolutivo, sabe, quando você olha, para uma pedra como essa, você imagina o que, quanto tempo, que ela levou, para se formar, né, então, é isso, que faz essa constituição, e agora, vocês vão lá, vão lapidar ela, vão, né, brilhar, vão tirar toda a poeira, vão fazer com que essa pedra, seja anotada por vocês, o casal, tá, então, é uma relação, quem está no relacionamento agora, para concluir, está precisando de cuidado, né, uma relação que está precisando de cuidado, de atenção, sabe, então, tem que chegar ali, ó, e trabalhar, trabalhar, os dois, tá, não é só você, é os dois, tá bom, então, eu espero que você tenha apreciado, né, essa tiragem para você, que é de escorpião, aproveita, olha os outros signos também, né, para ver o seu ascendente, né, a sua lua, o seu Vênus, isso sempre complementa, tá bom, então, muita gratidão, e até o próximo.